Todo mundo sobreviveu da noite de ontem pra agora? É? Isso aí Eis o lema de dormir é para os fracos Né? Vocês são novos ainda, não são velhos Então vocês aguentam Fica tranquilo Galera, abre aí em João Capítulo 1, versículo 14 Evangelho de João Capítulo 1, versículo 14 E hoje nós vamos falar sobre o sério do Evangelho E a proposta hoje é falar É responder essa pergunta E vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta Para a mensagem de hoje é O Senhor é a glória de Deus revelada entre nós Queria que vocês abrissem aí então Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 Que diz assim Alô, ei, a... E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do ingento do Pai O Evangelho de João Ele surge dentro de uma perspectiva Muito Particular João é o último Dos apóstolos a falecer Não foi martirizado Ele morre de De tosa velhice, né? E Esse maluco, ele Morre dentro de uma cidade Chamada Éfeso E a cidade de Éfeso Era uma cidade Como se fosse uma Nova Iorque Uma São Paulo Era uma cidade cosmopolitana Todos os povos ali Culturas Eles giravam em torno De Éfeso ali Estavam dentro de Éfeso Pessoas de todas as nações De todos os pensamentos Religiosos Pensamentos filosóficos Éfeso era uma cidade Era uma cidade fantástica Super conhecida pelos seus primeiros Habitantes lá Os seus primeiros filósofos Como era Arco, por exemplo Que era um cidadão de Éfeso E ele Lança uma proposta Aquele que Tem a filosofia Que o Senhor Um rio não corre no mesmo lugar Duas vezes É o mesmo rio E esse cara abre Uma perspectiva De um pensamento Como ele é pré-platônico Ele abre Eu vou para a parte chata primeiro Tá, pessoal? Para a gente entender A parte legal desse texto Na parte chata É essa parte pré-platônico E Heráclito Por ser um pré-platônico Ele lança uma ideia Ele lança um pensamento De algo que vai estar escrito Nesse texto de João João para escrever esse evangelho Ele ficou pensando assim Como é que eu vou O que eu vou usar Para conectar O evangelho A todos os A todas as linhas de pensamento Que existem dentro de Éfeso Qual a ponte Que eu vou usar Sobre que perspectiva Eu vou escrever Esse evangelho Porque os outros Três evangelhos Foram escritos Na perspectiva Da Da corrida mesmo Os caras lançaram Os Os evangelhos Enquanto eles estavam Na missão Enquanto a igreja De Cristo E crescendo Aos arredores Ali João agora Ele já passa um tempo A igreja está Em perseguição altíssima Mas ele está consolidado Como bispo De Inéfeso Todos os outros Seus colegas De colégio apostólico Morreram E o evangelho De Mateus Que foi escrito Para um público judeu O evangelho De Marcos Que foi escrito Para um público Que estava correndo Enquanto estava sendo perseguido O evangelho De Lucas Que foi Um aparato histórico Para a galera Que está caminhando Enquanto o Lucas Caminha nas viagens Missionárias Ali Lucas Atos Agora Esse evangelho Já construído Ele não chega Em Éfeso Em Éfeso O público Que está em Éfeso Não na igreja em si Mas na cidade E o pensamento Que se encontra ali Precisava De uma outra Perspectiva De revelar Jesus Cristo Então João Acessa A história De Éfeso Era Como eu estava Explicando para vocês Eles soltam Uma palavra Chamada Logos Que se torna Um conceito Na filosofia Para Heráclito O Logos Era a energia Que controlava O caos Toda a criação Uma perspectiva Lembra que os Pré-socráticos A galera aí Que já passou por isso Eles queriam explicar A origem do mundo A origem do homem E o que foi A primeira origem Da onde surge Isso aí Lembra as perguntas Quem eu sou Por que eu estou aqui Para onde eu vou Ele é dessa ordem Na galera também E ele queria explicar Que existia uma energia Que cuidava do caos Que fazia com que Os planetas As estrelas O sol Essas coisas Todas não se chocassem E a gente virasse Coeira cósmica Depois de um tempo Em Éfeso mesmo Surgiu Uma escola judaico Por conta da Proliferação Das sinagogas E tudo mais Surgiu Uma linha De pensamento judaico Que falava também Do Logos Com um homem pós Com um estudioso Pós-platônico E ele ressuscita O pensamento Do platonismo Para dizer que o Logos Porque para Platão Que já não é um cidadão De Éfeso Mas é um cara Que enche o coração Da galera Lá na época Com a sua filosofia Ele vai dizer Que o Logos É uma energia Que sai de Deus É uma energia divina Que controla também Todas as coisas Mas ela tem um aspecto Ela sai das divindades E aí Um judeu Neopatônico Chamado Filo De Alexandria Ele conquista O pensamento Dos judeus Dessa época Com a ideia De que o Logos É a palavra De Deus Que Deus proferiu E saiu de Deus E criou as coisas Mas Não tinha uma relação De divindade Em si Um peso de divindade E se eu e você Olharmos Essa sequência De pensamento Nós vamos parar No evangelho de João Que ele diz Eu até concordo Com o Heráclito Sobre o Logos Eu até concordo Com Platão Em certo ponto Com o Logos Eu até penso Que Filo Estava numa caminhada Legal De pensar De pensar Sobre o Logos Mas aí Como eu falei Para vocês Ele precisava De uma outra Perspectiva Para se conectar A cidade de Éfeso Ele diz A minha perspectiva Vai ser em cima Do pensamento Do Logos E a palavra Verbo Aqui E o verbo Se fez carne Ou no princípio Era o verbo No capítulo 1 Lá Porque vocês podem ver Uma coisa muito legal Em João João não começa A genealogia Joanina Começa na eternidade Ela não começa Na genealogia humana Ele começa No princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele começa A aproximar o verbo Ele começa A trazer o verbo Para mais próximo De nós Nos tempos De Filo Existia Um grande medo De se pensar Como Os gregos Em que a divindade Ela caminhasse Entre nós Ou tivesse Alguma cara De humanidade Alguma forma De humanidade E João Começa Diz assim O verbo Ele não Só está lá Com Deus É uma energia Ali divina Ele não Só Existe Desde Da criação Como um todo Mas esse verbo É Deus Esse logos Que vocês Discutem Entre vocês É o próprio Deus Mas não é Só uma fala Desse Deus Não é só Um dizer Desse Deus Ele é Deus Propriamente dito E ele vai colocando Esse verbo Nas esferas Da criação Ele coloca o verbo Antes da criação Ele coloca o verbo Durante a criação Ele coloca o verbo Na manutenção Da criação E por fim João choca A galera Do seu tempo Judeus Os cristãos Agnósticos Que ele está Combatendo Nesse tempo E ele choca Os cidadãos De Éfeso Dizendo Não só É Deus Como esse Deus Se fez carne E ele insere Esse Deus Não mais um Deus Que mantém a criação Mas ele insere Esse Deus Na criação E as palavras Desse versículo 14 Elas são muito importantes Para mim E para você Porque João Usa algumas expressões Em grego Que trazem para mim E para você A afirmação De quem Jesus é E ele primeiro Diz que Jesus Ele usa a expressão Rom Logos Sartes e Gêneto Ele dizia E Deus E o Logos Se fez humanidade Plena humanidade Numa perspectiva Que não dava Sombra de dúvida Para o gnóstico Que dizia Que Jesus Cristo Era um espectro De Deus Que na verdade Quem foi para a cruz Não foi O Jesus em casa Mas um tipo Uma amostragem Um espectro Ele olha para um judeu E diz Olha Deixa eu falar Uma coisa para vocês O Logos A palavra Falando com os judeus Helênicos ali Os discípulos de Filo Ele diz Olha O Logos Não é só uma palavra Solta de Deus Que tem poder em si Ele é a palavra De Deus Que se encarna Que se faz Homem Humanidade plena E as palavras Aqui se ligam Com Gênesis Quando fala Adano Humanidade Sartes Aqui agora Que não é Só a carne Física Mas é a carne Que representa Todo um tipo De Criação É a carne Humanidade mesmo E você vai ver E eu e você Veremos no livro De João À medida que lemos Esse livro Que Jesus Cristo Se revela Essa humanidade Onde ele tem Sede Onde ele tem Fome Onde ele Chora Ele tem Sentimentos Então o que João Trabalha Para mim Para você Aqui Dizendo Para essa Galera de Éfeso Fazendo Essa ponte Com essa Cidade É que o Logos Agora Ele assume A dimensão Humana Não como Zeus Que se Prefigurava Como homem Que se Não como Os outros Deuses Mas ele Se faz Homem Porque nem Para o judaísmo Mais ortodoxo E o judaísmo Elêmico Nem para A cultura Romana A religião Romana Ou grega Era possível Um deus Se fazer Plenamente Humano Você tinha A figura Dos semideuses Que era a mistura Dos deuses Com os homens Agora João diz Olha Esse deus Se fez Plenamente Humano E ele usa Outra expressão Que é Além de se fazer Humanidade Ele Habitou Entre nós E a palavra Habitar Aqui É uma palavra Muito importante Porque ela é Linkada com O Antigo Testamento A palavra Aqui é Fez tenda O que ele Linka com O Antigo Testamento Que na Septuaginta Quando eles usam A tradução Do hebraico Para o grego Eles usam Essa mesma expressão Para dizer Sobre o tabernáculo O deus Que tabernáculo Entre os homens Agora Galera Olha que coisa Fantástica Que acontece Aqui O tabernáculo Era um tipo Era uma forma Como deus Era representado Para caminhar Entre o povo E tanto Deus Que se faz Carne agora Ele é O tabernáculo Vivo Entre os homens É o deus Que se inseriu Na história Da humanidade Mas ele não se inseriu Só na história Da humanidade Para ficar aqui De boas Ele se inseriu Na história Da humanidade Para que a humanidade Veja Esse deus Caminhando Entre eles É a proposta Do profeta Que dizia Seu nome Será chamado Emmanuel O deus Conosco Não é o deus Só que caminha Com o povo No deserto Na perspectiva Do tabernáculo Não é só o deus Que vai a frente Com o anjo Mas agora É um deus Que vive Caminha Entre o seu povo É um deus Que é tocado No seu povo É um deus Que toca No seu povo É um deus Que se permite Ser tocado Pela miséria Da humanidade E a gente vê isso No relato dos milagres Jesus Cristo Tocando leproso O leproso Tinha que entrar Mano Dentro das ruas Gritando Imundo 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 Porque se ele não Gritasse A sua condição De leproso Ele poderia ser Apedrejado Ali naquele mesmo lugar Ele ia matá-lo E no momento Em que um dos leprosos Chega próximo de Jesus Jesus toca nele E o cura Você vê Uma mulher É Há décadas Sofrendo com o fluxo De sangue Com uma hemorragia Intensa E ela toca em Jesus Jesus para Para Ele olha assim Oh Para tudo Quem que me tocou Quem que me tocou Pedro ainda responde Senhor O senhor está me zonando Olha a multidão Do seu lado Todo mundo está te tocando O que é 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 Ele falou assim Não Não Quem tocou em mim Recebeu minha virtude De mim Saiu o poder Com essa pessoa E ele olha Para Uma mulher Que está abaixada Dizendo Senhor Foi eu que toquei O senhor Foi eu que toquei O senhor Ele vira para a mulher E diz Oh Você não tocou Não Ele vai A tua fé O Deus O Deus que se permite Ser tocado E o Deus que se permite Tocar na sua criação A encarnação do verbo Mostra para mim Para você Um Deus que se comunica Comigo e com você De forma plena Hebreus vai falar Olha Primeiro Seu falou Deus se revelou Por meio dos patriarcas Dos profetas E por fim E plenamente Ele se revela Por meio do seu filho Vocês já viram aqui Essa já foi Uma dessas respostas E quem diz que eu sou O senhor é o Cristo Filho do Deus vivo Mas o cerne do evangelho O cerne do cristianismo Está aqui Num Deus Que não só se revela Numa perspectiva De se mostrar Mas ele se revela No sentido de Tomar a nossa humanidade De nos representar De pagar um preço De humilhação De esvaziar Da sua glória Porque esse texto De João Se conecta ao pensamento De Paulo Em Piripense O Deus que abre mão Da sua glória E se humilha Para se fazer Em forma humana E ser obediente Até a morte Morte de Deus E esse Deus Que tabernacula Entre os homens Ele não só representa Uma visão de Deus Mas ele é O próprio Deus E a perspectiva Desse texto Vai dizer aqui No verbo No habito entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos A palavra ver aqui Não é uma palavra Só olhar A perspectiva aqui É de contemplação É uma ideia de Você ficar assim Qual palavra que eu Posso usar aqui Tem umas três palavras Que dá para usar Mas eu não sei Se essa palavra é de velho É Embasbacado Velho Sabe De cara O cara ficou assim Deus Velho É Deus A expressão Ver Que a expressão Contemplar É olhar Assim E ficar Com os olhos fixos Absorptos Sem saber o que fazer Porque está diante de Deus É a figura de Isaías Quando ele está Olhando Deus Sentado no alto Sublime trono E ele se dobra Dizendo Eu me lasquei Velho Porque Deus Está na minha frente Eu estou ferrado Mas agora A perspectiva Na mentalidade De Isaías No capítulo 6 Era de um Deus Que o puniria Porque a santidade De Deus E a justiça De Deus Iriam Cobrar a cara Do povo Só que Deus Ouve a fala De Isaías Eu sou um homem De lábios impuros E habito De impuros lábios E os meus olhos Viram o Senhor Ele sabia Que o Deus Santo E o Deus Justo Poderia matá-lo ali Como a mulher Pecadora Com uma mulher Adúltera Que foi pega Em flagrante Sabia que Jesus Cristo Era o único cara Que podia dar Uma pedrada nela Vocês já choraram Para pensar Por que essa mulher Não correu? Por que essa mulher Ficou na frente de Jesus? Porque todo mundo saiu E essa mulher Continuou na frente de Jesus? Mas todos os que perseguiram ela Foram embora E tinham corrido Se eu fosse Ela Mas por que ela Ficou na frente Ali parada? Ela estava esperando o que cara? Ela estava esperando Uma pedrada de Jesus Ela entendeu Diante de quem ela estava Assim como Isaías Entendeu diante De quem ela estava Mas assim como aconteceu Com Isaías Aconteceu com aquela mulher Assim como Deus Tirou uma tenaz viva Tirou uma brasa viva Com a tenaz E tocou os lados de Isaías E diz Os teus pecados Foram perdoados Jesus olha Para aquela mulher E se levanta Que é a primeira vez Que Jesus levanta Porque até então Só olha de lado Para os caras E diz Mano Vocês não tem pecado aí? Vaza Ou dá pedrada nela Mas Jesus Cristo Se levanta E sobe até essa mulher E diz Filha Porque não é ela Que pergunta Jesus E aí Senhor vai me jogar pedra? Não É Jesus que pergunta Para a filha Onde estão Os teus acusadores? E ela diz Senhor Nenhum deles ficaram Ele diz Então Nem eu Tampouco Te condeno Vai E não Petes mais É o mesmo paralelo De Isaías 6 E agora Essa mulher Adúltera Diante de Jesus Cristo Porque toda vez Que nós nos deparamos Diante da cruz Toda vez Que nós nos encontramos Ou somos encontrados Com Jesus Cristo Essa é a sensação Que nós temos No coração Essa é a única Sensação Que eu consigo ter Diante daquele Que me amou É a única sensação Que eu tenho Que eu consigo ter Diante do Deus Todo poderoso Que olhou para mim E disse Cara Nem eu tampouco Te condeno Vai e não pete mais Mas essa é a sensação Que eu tenho A mesma que o texto diz De contemplar esse Deus Que se fez homem Para assumir A dívida Assumir o preço Assumir o débito Que eu e você temos Que eu e você tínhamos No livro de Coríntios Paulo vai dizer isso Que sobre ele Foram imputados Os nossos pecados E sobre nós Foram imputados A justiça dele Foram uma troca Que a gente não consegue entender Você consegue entender Essa troca? O meu débito Vai para Cristo E o crédito de Cristo Em mim Mas por quê? Porque ele simplesmente Ou porque ele desejou E esse texto diz Que quando esse senhor Quando João Escreve e vimos E quando contemplamos Nós contemplamos Sem entender Nós contemplamos É assim Tão Tão apaixonadamente Porque Deus Estava na nossa frente Agora Agora o tabernáculo De Deus Caminhado entre nós E ele vai falar Essa expressão Elincando a palavra Glória A palavra Doxa Que é a palavra Glória Aqui nesse texto Ela No grego clássico Ela nem tinha A perspectiva De glória Mas quando os Cristãos Começaram a usar Essa expressão Eles começaram A usar a expressão Elincada A palavra É glória Chequinar No antigo testamento Toda vez que a gente Vê Os textos Dizendo assim Olha Quando o tabernáculo Ficou pronto O que que aconteceu? A glória De Deus Desceu sobre o tabernáculo Subiu Quando Deus chama Moisés Para o Sinai O que que acontece? A glória De Deus Desce sobre o Sinai E Moisés Fica lá Durante 40 dias Sai aquele momento Quando Salomão Constrói o templo E consaga O templo ao Senhor Diz que os sacerdotes Não conseguiram entrar Porque a glória De Deus Desceu Naquele lugar E ela saiu Isaías Vê o Deus Assentado no alto Sobrinho de trono E a visão dele É que a glória De Deus Se espalha Por toda a terra E essa visão Acaba Agora João Diz que a glória De Deus Ela se faz Humanidade Porque o tabernáculo De Deus Se fez vivo E essa glória Não pode mais Ser retirada De nós Ela nunca mais Vai subir Numa perspectiva De ser retirada Do seu povo Porque essa glória Ficou Para inundar Aí sim A visão de Isaías A glória Do Deus Que inunda Todos os povos Porque em Isaías Apocalipse Diz Que esse Deus Por meio do Cordeiro Ele comprou O direito Para ter Para si Povos de todas as línguas Nações e etnias Quem dizem Quem vocês dizem Que Cristo é João quer dizer Que Cristo é A glória De Deus Que não se afasta Mais do seu povo Nunca mais Ela não vai descer E subir Ela não vai Ter aquele momento Só de revelar A Deus Momentaneamente Mesmo Fazendo de um eufemismo De um erro Visto de linguagem Essa glória Veio para revelar A Deus Permanentemente Porque Cristo É a revelação Da glória De Deus E essa palavra Vimos A glória Está linkada A um pedido De Moisés Lá No êxodo Nos livros Do Pentateuco Quando Moisés Fala Quando Deus Perguntou a Moisés Moisés Me pede algo E ele diz Senhor eu quero ver A tua glória Eu quero ver A tua face E Deus diz A minha face Você não vai dar Conta de ver não Entra aí Entre as rochas E eu vou passar E você vai ver A minha glória E a minha bondade Fica de coça Porque senão Você vai se consumir E ele vem Então a sombra Da glória De Deus E João Diz que nós Vimos a glória De Deus Não a sua sombra Não a projeção Da sua glória Como uma nuvem Mas nós vimos A glória Real de Deus Que é Jesus Cristo Nosso Senhor Salvador Porque toda vez Que a glória De Deus Se manifestava Revelava o Deus Presente e poderoso Agora o Deus Presente e poderoso Se revela Por meio do seu filho Por isso Jesus Cristo As pessoas perguntavam Mas revela-nos o Pai Cara, você está caminhando Comigo E você não conheceu O Pai Eu e o Pai Somos um Se você conhece A mim Você conhece O Pai Por isso Que ele tem No Evangelho De João Você vai ver Jesus Cristo Usando Muitas vezes A palavra Eu sou Ego em mim Que é o eu sou Lá de Moisés Diga O que o eu sou Te enviou Eu sou O pão da vida Eu sou A videira verdadeira Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou o bom pastor É por isso Que os judeus Queriam arrancar A cabeça de Jesus Porque só poderíamos Dar essa expressão Eu sou Aquele que tivesse A mesma essência Do Pai E aí a expressão Vimos a glória Glória como Do unigênito Do Pai Quando a gente Vai trabalhar Sobre único filho Nas escrituras Você tem Algumas expressões Por exemplo Isaac Falava que era O único filho De Abraão Isaac era o único Filho de Abraão Não Ele teve Ismael E vários outros Depois de Isaac Certo A expressão Lá e a ri Significa O filho mais amado Literalmente Essa expressão Foi usada No grego Na tradição Da septuaginta Como Agopetai Que era o filho Mais amado Quando se trata Do filho Unigênito Aqui Ele não está falando Ele não usa a expressão Agopetai Ele usa a expressão Monogames O único Inicência Gerado De Deus Ele está falando Dos atributos De Deus Em Cristo Jesus Ele está falando Do Cristo Que é a essência Do Pai E a essência Do Santo Espírito Ele está usando Essa expressão Ele não está dizendo Que Jesus É o filho Mais amado Ele está dizendo Que Jesus É o filho Não Ele está dizendo Que é o único Gerado de Deus Porque no texto Anterior Quando No contexto Desse mesmo Capítulo 1 Vai dizer assim E a todos Que receberam Deus O poder De serem chamados Filhos de Deus A palavra Filho Lá é Tecná Que é Criança de Deus Nasceu de novo Mas nasceu Por meio De Cristo O único Gerado Nasceu por meio Do único Que nos faz Filhos Por adoção De Deus E essa expressão Para mim E para você É muito poderosa Porque está o cerne Da nossa salvação Está o cerne De sermos igreja De batalharmos Com o povo de Deus Nas nossas faculdades Escolas Trabalhos Numa perspectiva De que Nós não precisamos Temer É loucura Para um grupo É escândalo Para outros Mas para o que crer É poder de Deus Manifestado Na nossa vida Porque o evangelho Consiste em Conhecermos as escrituras Deus fala Entre os profetas Meu povo Ele peca Porque não Conhece A minha escritura E nem o meu poder Nós temos agora A escritura E o poder de Deus Encarnados A glória De Deus Revelada E o Deus Todo poderoso Que se fez carne E é esse Deus Que nos garante Autoridade Para sermos Chamados Filhos dele Crianças dele Temos ele Como nosso pai E podemos experimentar Por meio de Cristo A palavra encarnada Que dá Todo o nexo A essa palavra Que você tem As mãos Que é o centro De toda essa história Que você segura E lê todos os dias E por meio dele Do poder de Deus Que se revela nele Porque nele foi dada Toda autoridade E poder Nos céus E na terra Por meio dele Eu e você Não precisamos Temer nada As vezes a gente Mano Coisa prática As vezes a gente Quer fazer mil cursos De evangelismo Para poder falar Uma coisa simples Para o cara Que está do nosso lado Jesus ama você Mas pastor É muito simples Isso aí Mas o que mudou Sua vida Foi uma abordagem Filosófica Teológica Que de repente Chegou Para falar logo Para você Há um Deus Que te ama Porque eu creio Num Deus Que quando ele quer salvar Ele salva Por meio de qualquer De todas as formas Pode ter abordagem Teológica Filosófica Aquela coisa toda Um monte É Graduação em cima E pode ter uma simples Traz Diz assim Cara Jesus Eu não vou ser Porque o poder Da palavra Não se encontra Em mim Não se encontra Em você Se encontra No único gerado De Deus E aí O apóstolo Paulo Vai dizer Que o único gerado De Deus Que nos trouxe Fé Que nos trouxe Salvação Que nos fez Crer nele Ele nos faz Espelhos Da sua glória Segundo a Coríntios Capítulo 3 Versículo 18 Nós somos Como que espelho Da glória dele E de glória Em glória Nós somos Aperfeiçoados Quem dizem Que eu sou O Senhor É a glória De Deus Revelado E a glória Que não vai mais Se separar De nós É a glória Na qual eu Sou um espelho Você é um espelho É a glória Onde Paulo Diz que nós Somos como Vasos de barro Cheios do tesouro Do evangelho E por que Cheios do tesouro Do evangelho Porque Deus É doido Porque mano Qual é o maluco Que guarda tesouro Em vaso De barro Só um maluco Chamado Jesus Cristo Só esse cara Pode Tem autoridade Para colocar Em vasos De barro Porque qualquer Pessoa No nosso mundo Colocaria Dentro de cofres Mas eu e você Fomos chamados Para sermos Dispenseiros Dessa graça Ministros Da reconciliação Nós somos chamados Para sermos Atalaias Desse Deus Por isso O tesouro do evangelho Fica exposto Nas nossas vidas Para que nunca Eu e você Pensemos Que é a nossa condição Que faz com que O evangelho Seja pregado Mas é pela beleza Do evangelho Que está centrado Em Cristo Jesus A glória de Deus É que se revela Na humanidade toda E aí mano Eu e você Caminhamos Na mesma perspectiva Porque A glória de Deus Que muitas vezes As pessoas teriam medo Dela Porque ela poderia Consumir Moisés saiu Com o rosto vendado Paulo diz Arranca o véu Para você E revela-se a glória Por onde você está Revela-se a glória Por onde você está Porque Jesus Cristo É a glória de Deus Que faz de você Um espelho Que fez com que Você fosse representado E fosse perdoado Depois de ver a glória dele Porque a glória dele Vem acompanhada De graça A glória dele Vem acompanhada De um Desejo No coração De que você De que você Não receba O que você merece É uma glória Que vem acompanhada De um mérito Em Cristo Para que você Recebesse isso Porque o seu mérito Era um inferno O seu mérito Era a condenação Eterna O meu mérito Era a condenação Eterna Mas como essa glória Vem cheia de graça Existe uma Brasa viva Que toca no seu lábio Hoje E diz Você viu a minha glória Você não vai morrer A minha glória Veio para que você Seja perdoado Você reconheça O meu poder E saiba Como eu posso Transformar a sua vida Só eu posso Transformar a sua vida Isso quebra da gente Aquela perspectiva Do homem que busca Deus o tempo todo Para conseguir os méritos De Deus Às vezes a gente Parte de uma perspectiva Errada Em que a gente Faz, faz, faz Faz para que a gente Seja merecedor Das coisas de Deus Para que a gente Receba as bênçãos De Deus Não, mano Nós recebemos Nós não precisamos Fazer nada Nós precisamos Nos relacionar Com esse Deus E o que nós vamos fazer É fruto Desse relacionamento Quando Paulo diz Vocês foram salvos Pela graça Vocês foram salvos Por meio da fé Mas vocês Foram salvos Para as boas obras O que Paulo está falando Primeiro você Ter um relacionamento Com Deus Para depois Você entender Aí você pratica Não porque você Quer algo de Deus Mas porque você Já entendeu O que recebeu De Deus Glória a Deus Isso quebra Essa perspectiva Dessa glória Cheia de graça Quebra essa ideia De você precisar Não ficar Nessas religiões Loucas aí Que fica Cultuando um monte De coisa Fazendo um monte De sacrifício Para ver se Deus Olha para ele Mas quando eu e você Olhamos para as escrituras Mano Pode procurar Eu não sei se todo mundo Aqui é crente Pode ser que você Não seja, mano Pode ser que você Até seja crente Mas ainda é um cara Religioso Ainda não entendeu Que a visão Da glória de Deus Nem é acompanhada De um Deus Que busca o homem Você pode ler O Alcorão Você pode ler Os livros Os Vedas Você pode ler Os livros espíritas E você vai sempre Ver o homem Buscando Com artimanhas religiosas Para ver se alcança Mas se você Olhar Nas escrituras Você vai ver O único livro Em que Deus Busca o homem Desde A criação Com a grande A queda Com as alianças E a redenção Com o meio De Cristo Jesus Peça para que Deus Revele a glória Dele Plenamente Na sua vida Porque a glória De Deus É tão importante Entendendo que Era a revelação Por meio De Cristo Jesus Cristo é a revelação Da glória De Deus Que Apocalipse E esse escrito Joanino também Cerra dizendo Que não haverá Mais sol Nem de cruzeiros Porque a glória De Deus A glória Do Cordeiro Será como O dia eterno Como eu e você Caminhamos Na perspectiva De peregrinos Em que olhamos Eu estava comentando Com um dos meninos Que a gente está fazendo Discipulado Que quanto mais Ele me aprofunda Em Cristo Jesus É como se fosse Um chilinde Assim Uma catapulta Que seja Que quando eu soltar Eu vou ser mais Ainda mais lançado Para os céus Ou seja Quanto mais Eu me aprofundo Em Cristo Mais eu olho Os céus Mas quanto mais Eu me aprofundo Nas glórias Desse mundo Nas coisas Que esse mundo Pode oferecer Menos eu olho Para o céu E o que Cristo Está dizendo é o seguinte Que essa glória Que o João Está falando Que essa glória Ela é a verdade Ela vem carregada Com verdade Ela não é uma fábula Ela não é um Conta carochinha Ela não é mais Um sistema religioso Ela é a verdade De Deus Nós temos A glória de Deus A verdade de Deus E a graça de Deus Reveladas Numa pessoa só O cristianismo Não é uma religião De um Deus Que criou as coisas E se ficou por lá Ou criou as coisas E bagunçou E se fingia De pessoa Só para vacalhar Não O cristianismo É uma religião Em que fala De um Deus Que se faz homem E que revela Esse poder dele Para sempre Para sempre Em todas as situações Da sua vida Se você estiver passando O maior problema Da sua vida O salmista disse Que você pode colocar Sua cama No mais profundo Deus vai estar lá Porque a glória dele Vai estar estabelecida Sobre toda a terra Não interessa Qual o contexto Que você está Isso é conforto Para mim Para você Glória a Deus Isso é um conforto Para quem você Entendamos Que como espelhos Da glória de Deus É o poder de Deus Que vai radiar Nessas pessoas A questão é Como está A sua vida Hoje Como embaçado Ou líquido Está o espelho Que é a sua história Para que eu e você Possamos refletir A glória de Deus Da forma mais visível Onde nós estamos Como você chegou aqui Como está o espelho Da sua vida E eu não estou perguntando Se você está cumprindo Os rituais Eu estou querendo saber Se você tem vivido Um relacionamento Íntimo Profundo E transformador Com Deus Glória a Deus Porque se eu encaro O evangelho De João Capítulo 1 Com 2 Coríntios Capítulo 13 Quando ele diz Que somos como espelho Eu e você Precisamos entender Que essa glória Precisa brilhar Na minha vida E através da minha vida Você não é um receptáculo Da glória de Deus Você é um instrumento De reflexão Dessa glória O que nós Às vezes achamos É que Nós temos que E essa é a geração Da terra Essa é a geração Que Essa é a geração Que vive A cada dia Essa é a geração Que eu tenho visto Da galera Da galera Que gosta Se amar É cheio É cheio De congresso Cheio de conferência Cheio disso Cheio daquilo Vive em acampamentos Mas sai dali Parceiro Sai de lá Não muda Nada 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 E eu não temo em dizer Se você sair daqui E nada mudar Na sua vida Você ainda não teve Um encontro com Deus Porque se você Se deparou Com a glória de Deus E contemplou Não é que você viu Não olhou E disse Não Você parou E olhou Você não vai conseguir Mais ser o mesmo Joe Stott Tinha um Dito célebre dele Ele dizia assim Eu não sou quem eu quero ser Mas uma coisa eu tenho por certo Que depois que Jesus Cristo Entrou na minha vida Ele não me permite Ser mais quem eu era Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Se você contemplou Cristo A glória de Deus Você precisa ser Um instrumento de reflexão Dessa glória E se você sai daqui E nada disso Impactou o seu coração Significa que você Você ainda não contemplou Essa glória Você pode ser o cara Da genealogia De John Knox Parceiro Na sua genealogia Pode ter o John Knox Fundador do presterianismo Na Escócia E no mundo Você pode ser Tatara Neto Sei lá Do Acho que é o Green Simon Mas se você Não nasceu de novo Ainda Você nunca vai ser O reflexo Da glória de Deus Aonde você está Verdade E para isso Ei Você precisamos Nos conscientizar Que se saímos daqui E continuamos Continuamos os mesmos O que é o mesmo Vivendo a mesma vida De igreja A mesma vida De religiosidade E você não Transparecer a glória de Deus Por onde você caminha Por que mano Jogar a lanterninha Dentro da igreja É de boas Né Meter a lanterninha Lá dentro Vamos brincar De De caça ao tesouro Lá dentro É de boas A questão É a segunda-feira No nosso caso aqui A quarta-feira Depois do meio-dia Você na sua faculdade Você no seu trabalho Você na sua família Você no seu contexto De peregrino Mas sabe Uma coisa Se a glória de Deus For contemplada Por você Se você contemplou A glória de Deus Essa glória Vai te aperfeiçoar E ela vai te inspirar Ela vai te motivar E vai te impulsionar É que você transforma Outras vidas Porque a nossa visão Está lá na frente A gente experimenta Em parte O que um dia A gente vai experimentar Plenamente Hoje a gente É só o reflexo Da glória Do Cordeiro Para que o mundo Saiba e conheça Que há um Deus Que o ama Há um Deus Que tem um projeto Maravilhoso Para que esse mundo Que inclui Todas as línguas Povos e etnias Possam ser salvos Por meio da minha E da sua vida Nós deixaremos De ser Esse povo Que reflete Para sermos Um povo Que é Banhado Plenamente Na nova Jerusalém Onde a glória Do Cordeiro Servirá para mim E para você De luz Eterna Não haverá mais trevas Por que ele Usa isso Porque João capítulo 1 diz A luz A glória De Deus Que a glória De Deus Ela venceu Todas as trevas Das nossas vidas E por meio dele Nós somos salvos E nós somos Hoje chamados De crianças De Deus Eu queria que você Orasse Nesse momento Eu queria que você Baixasse sua cabeça Eu queria Vou fazer um pedido Para você Pode ficar Nessa forma Tá Se você puder Eu queria que você Se me olhasse Aí onde você está Nós vamos orar O Senhor Nessa oração Agora Eu queria que você Respondesse A pergunta Tema do nosso Acampamento Ouvimos Resolvi você Quem você Disse que eu sou Quem você Disse que eu sou Se a pessoa Fala do que O coração Está cheio Diga para Jesus Quem ele é Nosso filho Olha Jesus Quem ele é Qual é a sua visão Seja bem sincera Ele sabe Se você Está falando isso De uma forma Só para Dizer que está bonito O que você está falando Ou Está falando Com o coração Ranzado Agora faz O que o profeta Joel dizia Rasbe seu coração Não seus veios Porque a resposta Que você vai dar Agora vai guiar A sua rainha A resposta Que você Deve a Jesus Agora Você vai ouvir Dele Olha Não foi de carne Ele sem que Ele Mas o próprio Deus Você vai ouvir De Deus A parte De satanás Porque Você não fala Das coisas Concerrentes Do Espírito E assim como Cristo é Na sua vida Você reflete Isso para os outros Agora veja Cara Clógnita de Deus Vê se o que você Está confessando Falando com Cristo Agora Que ele é Na sua vida Faz sentido Na sua ação De vida Como cristão Ou se está Rolando Uma hipocrisia Essa que você Fala Uma esquizofrenia Em que você É um Quando está Na igreja Ou E quando você É um Quando está No mundo Se os projetos Que você tem Desenhado Na sua vida Estão unindo A glória De Deus Porque a vida Nossa É para glorificar A Deus Jesus Cristo A glória De Deus Dizia que Ele Veio para que o Pai Fosse glorificado Por meio da vida Dele E ele O fez E agora Nós vamos Glorificar Cristo Vai ser glorificado Por meio das nossas vidas E nós Estamos Nós estamos Fazendo isso Olha o Senhor Olha o Senhor Clame a Deus Nesse momento E olha Deus Deus Faz com que a tua glória Brilhe sobre a minha vida Porque os meus amigos Da universidade Precisam disso Porque os meus familiares Eles precisam disso Porque os meus colegas De trabalho Eles precisam disso Meus colegas De cursinho Eles precisam disso Eu preciso disso Senhor Porque é de glória Em glória Que eu sou transformado A perfeita Visão Do teu filho Jesus Pensa pra que a glória De Deus Imune a sua vida Pai, meu Deus Deus Eu quero contemplar Não quero só ver Elas Não Eu quero contemplar A tua glória Quando eu estiver Lendo a tua palavra Quando eu estiver Diante do Senhor Em oração Quando eu estiver Diante do teu povo Em adoração Em todos os momentos Eu quero contemplar A tua glória Deixe que o Senhor Molde o seu caráter E a sua vida Ao meio da glória Dele E saia alegre Nessa manhã Dizendo Deus Muito obrigado Porque o Senhor Não habita Em tempos Teitos Com mãos Humanas Mas o Senhor Decidiu Colocar o Cabernáculo Do Senhor Em tempos Teitos Pelas Suas Novas Que somos Nós Senhor Nesta manhã Eu te louvo Por esse grupo Que está aqui Senhor Deus De joelhos Ao pai Ou com os corações Inclinados ao Senhor Nós Primeiro Te pedimos Perdão Se temos Vivido Uma vida Vazia Uma vida Senhor Deus Em que o espelho Da nossa vida Que é para refletir A tua glória Está embaçado Senhor Deus Está Ó pai Tapado Deus Vivo Muitas vezes Mas nos faz Ó Deus Ter um relacionamento A partir de agora Senhor Molda o nosso caráter Profundamente Com o meio Que o Senhor Espírito Que havia No teu filho Jesus Ó Deus E que repousa Sobre nós Ó Pai Posso Senhor Deus Nos guiar Para que vivamos De glória Em glória E sejamos Como espelho Da tua glória Senhor Deus Por onde caminharmos Limpa-nos Ó Deus Tira de nós Toda a barreira Senhor Deus Que tenha Um pedido De contemplarmos Poderosamente A tua glória Que ao olharmos Ó Deus A tua palavra Senhor Nós saibamos Que ela é viva Que ela é viva E ela é eficaz As nossas vidas As nossas vidas Que ao nos dobrarmos A tua glória Por meio Relacionamento Contigo Contigo O Deus O Deus da glória Quem é o Deus Da glória Senhor Jesus O nosso Senhor Salvador O autor e consumador Da nossa fé E a nossa esperança Nós oramos Em nome de Jesus Jesus Cristo Amém Amém Amém